Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao meu canal. Nesse vídeo nós estamos analisando o capítulo 5 do livro Como Ler Livros de Mortimer, Adler e Charles Van Doren que é um livro que trata justamente de regras e dicas de como você vai ler um livro de uma forma prática, de uma forma que você vai entender aquele livro e assimilar verdadeiramente as informações do livro. Basicamente no capítulo 5 nós estamos analisando a arte da leitura exigente Nesse capítulo 5 o autor trata como ser um leitor exigente e quais são os critérios e como você tem que se tornar um leitor exigente Basicamente o autor coloca que muitas pessoas ao lerem um livro elas começam a dormir nessa leitura ou até mesmo começam a devagar e não prestar atenção no que está lendo e não conseguem entender verdadeiramente o que está no livro Isso é resultado justamente da falta de atenção de uma leitura que não é ativa Segundo o autor você tem que ter uma leitura ativa você tem que participar de alguma forma da leitura você tem que fazer alguma coisa que vai te despertar e aí ele coloca que basicamente que a essência da leitura ativa se reduz em quatro perguntas básicas que você tem que fazer enquanto que você lê aquele livro Essa é uma regra da leitura ativa Faça perguntas enquanto você estiver lendo e isso, essas próprias perguntas que você fizer vai fazer com que você esteja mais ativo e você não vai dormir durante a leitura daquele livro nos quais você mesmo deve tentar responder ao longo dessa leitura Então basicamente são quatro perguntas A primeira, o que fala o livro e sobre o que é esse livro Dois, o que exatamente está sendo dito e como Três, o livro é verdadeiro ou em todo ou em parte Quatro, e daí, onde você vai pesar a importância Então, do que se trata o livro? Você vai saber do que se trata aquele livro do que exatamente está sendo dito se o livro é verdadeiro ou não se você tem esse critério e qual a importância que você dá o peso sobre aquela conclusão sobre aquelas informações que o livro está te proporcionando Ler um livro, basicamente, em um nível superior ao elementar é basicamente, em essência, fazer perguntas Você vai sempre se questionar ao longo da leitura e fazer suas próprias anotações tentando responder essas quatro perguntas básicas O que, como e sobre o que e daí O hábito de fazer perguntas é basicamente a marca registrada do leitor exigente Sempre quando você lê, faça perguntas dialogue com o livro Isso vai te proporcionar o maior entendimento do livro Nisso, o autor coloca sobre a arte de tomar posse de um livro Basicamente, o leitor deve se manter sempre ativo Ou seja, ele tem que fazer anotações em relação ao livro A leitura tem que ser uma conversa do autor com o seu leitor Nisso, o autor, o Mortimer Adler, ele coloca os vários tipos de anotações que você tem que fazer ao longo da sua leitura Por exemplo, ele coloca aqui Sublinhar, traçar linhas verticais na margem Fazer asteriscos ou marcas nas margens Inserir números ou margens indicando aí os raciocínios que você coloca Inserir números e outras páginas nas margens indicando, fazendo referências Circular palavras-chave ou frases Escrever nas margens Enfim, segundo o Mortimer Adler Você tem que fazer uma série de anotações Conforme a sua leitura ativa estiver sendo feita Isso vai fazer com que você fique acordado E com que você preste atenção No que você está tratando Qual o tema que está sendo tratado naquele livro Então existem três tipos de anotações que o autor coloca A primeira, anotações estruturais Anotações conceituais E anotações dialéticas As anotações estruturais São aquelas que vão responder As perguntas da estrutura do livro Que tipo de livro é esse? O que ele diz de modo geral? E qual a ordem estrutural? A ordem que o livro está expondo Aquele argumento, aqueles conceitos O segundo tipo de anotação São aquelas anotações conceituais Onde você vai colocar o conceito Que está sendo dito naquele livro Ou então registrar, destacar aquele conceito O terceiro é a anotação dialética Onde você vai anotar o assunto Em que vários autores estão tratando Sobre aquele mesmo assunto Você vai fazer referência a outros livros Fazer referência a outros conceitos Ali dentro dessa leitura sintópica Que na verdade é essa análise que você coloca Então em relação a isso Em relação a se tornar um leitor mais exigente O autor Mortimerada ainda coloca Que tem que ser um hábito a leitura Não basta você fazer uma série de análises E anotações no livro Se isso não for um hábito Você vai se tornar somente um leitor exigente Se você fazer disso uma constante Você tem que sempre fazer com que Aquela leitura analítica se torne um hábito Então existe basicamente uma diferenciação Entre a arte e o hábito propriamente de praticar A arte vem se desenvolvendo como dois tipos Aquela como ensino e como aprendizado A arte da leitura A arte como com ensino Basicamente são as regras que você tem que aplicar O livro, como ler livro Se ensina as regras Enquanto que o aprendizado Ele vem com a prática Você tem que pegar aquelas regras do livro E aplicar elas Ou seja, dentro do hábito Do qual vai resultar na execução De acordo com essas regras Então o hábito da leitura Ele tem que ser feito Conforme as regras que são ditadas Você vai pegar essas regras Que o livro como ler livros ensina E aplicar sempre no seu dia a dia Isso vai formar o hábito Que é realizado constantemente Então a habilidade de alguma coisa Ela se adquire conforme o hábito Conforme você vai realizando aquelas regras Que você assimilou naquele entendimento Então quando se trata de ter muitas regras O livro como ler livros Tem muitas regras ensinando a sua leitura Você não tem que se preocupar propriamente Com cada uma dessas regras À medida que você vai aplicando as regras Você vai ter uma noção geral Você vai melhorando a sua leitura E você vai passar então A compreender e de forma automática Será realizada essa leitura analítica Então existe basicamente através do hábito da execução Você vai acabar aplicando todas as regras em conjunto E você vai entender e compreender todas Dentro de um mesmo ciclo De um mesmo conjunto Então é bem interessante isso Você estuda as regras individualmente E depois com o passar do tempo Com o seu hábito Você vai aplicar elas de uma forma conjunta De uma forma que você nem vai perceber Que essas regras estão sendo propriamente aplicadas De forma individual Ou por etapas etc Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo Esse é o capítulo 5 Do livro Como Ler Livros De Mortimer Adler e Charles Van Doren Espero que você tenha gostado desse vídeo Se inscreva no canal Curta, compartilha Deixe os comentários Sobre o que você está achando dessa leitura Do livro Como Ler Livros Enfim, muito obrigado pela atenção Até mais